Diz-se assim. E a hóstia consagrada, e ai meu Deus, e a hóstia consagrada. Gizeu nasceu a para, Gizeu nasceu a para. Da barana nasceu a flor, e ai meu Deus, a barana nasceu a flor. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria. Di Maria o Salvador, ai ai meu Deus, Di Maria o Salvador, glória.